Para o caso de encontrarmos mais gigantes que queiram que adivinhemos o dinheiro que têm, concebemos um exercício para vocês poderem praticar. Este exercício ajuda a resolver sistemas de equações visualmente. Pedem-nos que representemos graficamente este sistema de equações e que o resolvamos. Dão-nos duas equações. A primeira azul diz y igual a 7 quintos de x menos 5 e a equação verde diz y igual a 3 quintos de x menos 1. Vamos representá-las. Vamos fazê-lo com cores correspondentes. Vamos começar por representar a primeira equação. A primeira coisa que vejo é que a ordenada na origem é menos 5. Ou também podemos dizer que quando x é igual a 0, y é igual a menos 5. Vamos experimentar. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 5. Faz sentido. Depois, como vemos, o declive é 7 quintos. Isto foi convenientemente representado na forma de equação reduzida da reta. Temos o deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal. Sempre que se desloca 5 unidades para a direita, vai deslocar 7 para cima. Se se deslocar 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita, terá de deslocar 7 unidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficará precisamente aqui. Também podíamos ter testado alguns valores. Podíamos dizer, quando x é igual a 0, y é igual a menos 5. Quando x é igual a 5, 7 quintos vezes 5 é 7, menos 5 dá 2. Acho que representámos bem a equação. Vamos tentar representar a segunda. Temos, quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. E o declive é 3 quintos. Se houver um deslocamento de 5 unidades para a direita, terá de haver outro de 3 para cima. Vai até aqui. E parece que a interseção é neste ponto. No ponto, x é igual a 5, y é igual a 2. Vou escrever. x é igual a 5, y é igual a 2. 2. E podemos confirmar, substituindo o x e o y por esses valores em ambas as equações. Vão ver que satisfazem ambas as equações. Vamos confirmar a resposta? Está certo.